Que saudade disso, que saudade. Eu não vi a hora de voltar a ver esses rostinhos. O bom do culto no lar é isso. A gente tem um momento pra compartilhar, testemunhar, então eu quero ver os testemunhos aqui, hein. Da semana, do mês, do ano, de tudo que aconteceu. Conte-me tudo, Deus conta-me nada. Vamos lá, quem quer começar, quem quer falar alguma coisa? Alguém? Vésbio, fala aí. Ah, pastorzão, graças a Deus as coisas melhoraram, porque antigamente era zoado. Antigamente era vaiado o negócio, pastorzão. Antigamente era só contando moeda depois do culto, restaurante árabe. Contando moeda depois do culto, comendo pão com formiga. Hoje não, pastorzão. Hoje dá pra jantar quatro, cinco, seis vezes por noite. Tá tranquilo, graças a Deus. Fora as naves na garagem, né, pastorzão. Antigamente era aquele carrinho velho, ponto zero, que agora não, agora é só nave. As novinhas só quebrando o pescoço, potorzão. Tá uma uva. Poxa, muito bom, hein. Mais alguém? Eu. Ô, pastor, joga aqui. Olha pra nós, é. Tava eu no ramassal do pecado. É, fazia tanta coisa zoada, pastor. Sabe, TV a cabo? Eu fazia o gato lá, não, subia, pegava assim, ó, no poste, assim, ó. É, põe a escada aqui, enrugava o cabo aqui. Vem, vem, vem. Aí, trazia o cabo aqui. Vem, 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 no cantinho da parede, ninguém via aqui, ó. Na manquinha, opa. E aí, vinha, 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 eu passava aqui, pra todo relógio aqui, de luz aqui, ó. Colocava um ganchinho. Ah, colocava esse ganchinho aqui, assim, ó. Ah, não deixava o ponteiro girar. Não gastava. O quê? Que é isso? Mas agora não. Agora mudou. Comprei com o Jacono ali, ó. Um aparelhinho ali. Quinhentos canais liberados. Ah, que beleza. Todos os canais? Só aqui, o ganchinho. O ganchinho é gancho de varal mesmo? Pode colocar um preguinho, assim, ó. Ah, pode? Pode ser prego também. Ei, vamos continuar aqui? Pode ser? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu, eu aqui, ó. Eu. Você tá meio murchinho hoje. O que que aconteceu? Tá meio procochô? Aconteceu alguma coisa? Ah, tá. Tudo bem, pastor. Tá. Tamo indo. Sua semana foi boa? Foi, foi boa. Foi boa. Aconteceu uns imprevistos aí? Levaram meu carro essa semana aí? Roubaram? É, falta de pagamento. É. Tamo aí, né, pastor? Tô com um probleminha no pé aqui. Essa joanete aqui. Parece um satanás aqui. Sabe? Mas tá bem. Tá bem. Eu machuquei meu pé. Ai, pastor. Machuquei. Machuquei lá no meu trabalho. Fui mandado embora. Chutei a porta. Mas tá tudo bem. O mês tá legal, pastor. E... Me recuperei da dengue. Mês... Mês foi muito bom. Pode falar agora. Eu? É você. Pode falar. É rapidinho, pastor. É rapidinho que eu vou falar, tá? É o que eu tô esperando, então. Gente, aleluia. Nossa, que testemunho impactante. Tá acabando. Termina a semana que vem, irmão. Uma e meia da manhã já. Dá pra fazer o DVD triplo. Vou continuar. Tem mais gente pra falar. Faltou, né? Faltou alguém? E você? Foi eu, não. Não? Você tem algum testemunho pra contar? Pra compartilhar com o pessoal? Não, tem não. Tá tranquilo. Não aconteceu nada de diferente, assim? Alguma bênção específica essa semana? Ah, não. Um livramento? Assim, ó, quase fui atropelado. Dá uma bala pertinho. Não tá um açougue pertinho, não. Livramento, não, também. Tá tranquilo mesmo. Saúde, assim? Tá frio, né? Gripe, garganta inflamada, escorrendo. Não, nem tô com frio. Tá tudo bem mesmo. Família? Família, tô solteiro. Nada? Não, pastorzão, tá tudo bem. Tranquilão. Bem. Valeu. Tadinho. Tem que orar mais. Saudade disso. Tomar cuidado também, né? Que algumas coisas aí que a gente acha que é bênção, na verdade não é bênção não. Isso aí é enrosco. Vamos pedir alguma coisa pra comer? Eu tô sem carteira. Pizza me empipoca tudo. Eu quero.